Bom dia, Jacareí. E seja muito bem-vindo, hoje é sexta-feira 13 de setembro, sexta-feira 13, sol brilha lá fora, um ótimo dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 1 minuto da manhã e a partir de agora você já sabe, você pode conferir as principais notícias aqui da nossa cidade de Jacareí, sendo que neste mês, dia 15 de setembro, é comemorado o Dia do Cliente e essa data traz grandes movimentações para o comércio. Hoje nós estamos recebendo o Renan Correia, que é diretor do Procomo de Jacareí, para conversarmos sobre os direitos e deveres do consumidor em datas como essas. Lembrando que você pode participar do nosso jornal enviando as suas perguntas por meio das nossas redes sociais que elas serão respondidas no segundo bloco. Então eu convido você, espectador, para participar aqui também do nosso programa. Bom dia, Renan. Bom dia. Dia do Cliente. Eu nem sabia que existia o Dia do Cliente. Então temos mais um dia aí para favorecer o nosso consumo, o consumo do cidadão, do munícipe e com isso podem surgir muitos problemas, que é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Renan, como diretor do Procomo, quais são as reclamações mais comuns que você ouve? Com relação ao comércio ou no dia a dia normal? Se for no dia a dia normal, bancos com relação aos empréstimos consignados e com relação a serviços, telefonia. Telefonia. Então vamos falar primeiro sobre empréstimos consignados. Eu acho que todos nós aqui recebemos ligações periódicas para fazer empréstimos consignados, mas eu acho que esse pessoal tem uma vítima, tem um pessoal que eles procuram mais. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Sim, são os aposentados e pensionistas. Parece que, a grosso modo, é como se eles tivessem a lista completa dos pensionistas, dos aposentados e aí, por exemplo, se há qualquer menção de algum abono ou alguma coisa, por exemplo, há pagamento de 13º. Aí eles já começam aquela maratona de ligações, mensagens, abordagens na rua e aí é uma gama de táticas e técnicas para pegar e captar aquele cliente. E isso quando, de certa forma, infelizmente, a própria família não vai lá e induz o aposentado a fazer um empréstimo para socorrê-lo e tal e acaba gerando problemas lá na frente. Então, essa é uma grande reclamação, mas isso chega no PROCON e o que o PROCON pode fazer em relação a isso? Então, o PROCON pode verificar a princípio, pode não verificar a princípio se aquele excesso de consignados, por exemplo, as reclamações são, eu não fiz o consignado, é golpe, a taxa de juros está muito alta, ou tenho muitos consignados, isso aí está prejudicando a minha existência, nesse nível de reclamação. Ah, eu não fiz o consignado, é golpe. Então, nós pegamos e verificamos junto à empresa e é criada uma carta de informações preliminares, que é a CIP, e é enviado para a empresa de crédito ali, seja banco, seja uma financeira. Nisso aí, a empresa pega e apresenta os documentos, olha, de fato, tem a foto aqui, tem a assinatura, tem tudo, então, nesse caso, não é golpe. Ah, o PROCON apurou e é golpe. Golpe, aí nós já encaminhamos o consumidor ali para a delegacia e, posteriormente, o judiciário para fazer a tratativa necessária. Nesse caso, Renan, isso me faz pensar que é necessário alguma medida preventiva, então, para se evitar esse, todo esse, de repente, até o idoso assina a coisa e acaba concordando, né, ou até pressionado pela família, induzido pela família, acaba concordando com coisas que vai complicar ele mais para frente. Eu acho que, não sei se existe, existe alguma ação preventiva, não sei, para se evitar tudo isso? Existe, a ação preventiva é que o aposentado ou o pensionista vá até o INSS e peça o bloqueio da sua reserva de margem consignável, né, o RMC, que vem descrito ali no comprovante de recebimento da pessoa, né, então, ela vai lá e fala, olha, eu quero bloquear o meu RMC e aí, por exemplo, assim, se chegar uma... Isso aí, inclusive, evita golpes, por quê? Para a pessoa contrair o empréstimo, ela vai ter que se dirigir até o INSS, pedir o desbloqueio para ir pegar e conseguir firmar aquele contrato de empréstimo. Então, evita, né, por exemplo, assim, golpes de internet, né, ah, chegou lá e colocou uma foto qualquer lá e se passou pela pessoa, né, bem comum. Ou pegou o consumidor ali, o idoso, né, e aí falou, não, assina aqui, não sei o quê. Não, se ele não for lá antes, desbloquear a senha, não sei o quê, tem todo um trâmite, tem que fazer agendamento, tal, é custoso, entendeu? Então, isso aí previne os golpes, sim. E em serviços, você disse que é telefonia. Telefonia. Telefonia são serviços não atendidos ou em relação à contratação desses combos que já vem tudo pronto? Então, vai desde, ah, contratei a internet e não chega aqui na minha região, na minha casa, não funciona, né, ou eu não quero o combo, né, eu preciso só de internet, aí estão me empurrando telefone, TV e tudo, né. Então, as reclamações giram em torno disso aí, né, e as empresas, quando reclamam, quando respondem, pegam e falam assim, olha, mas sem, para fugir da venda casada, pegam e falam assim, olha, para que você não tenha, para que você tenha internet na sua casa, depende da linha do telefone fixo, não sei o quê, entendeu? Ah, a televisão foi cortesia por tantos meses, tal, né, e aí passou, geralmente é cortesia por três meses, passou aqueles três meses, se o consumidor não lembrar de ir lá, sei lá, né, aí ele vai começar a pagar integral, né, que aí geralmente dobra o valor da fatura, né, e aí bate lá no Procon. Ai, telefonia, quem de nós não teve problema com questões de telefonia, né? Vamos dar um pouquinho de assunto, Renan, porque os dados do Caged indicam o aumento do índice de empregabilidade em todo o país. A TV Câmara foi conferir se esse aumento também se reflete aqui em Jacareí e quais são as expectativas para o fim do ano. Segundo dados do novo Caged, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego, a empregabilidade no país vem crescendo a partir de junho deste ano. A economia nacional teve um reflexo legal no mês de julho, segundo o Caged, de cerca de 32% em relação ao ano passado. Nós tivemos um aumento real de 7,3%, se não me falo a memória. Isso deve-se ao trabalho que nós temos feito junto com outras instituições de cidades, Ciesp, Senai, os eventos que tiveram em Jacareí, a festa da Expo Agro, novos talentos, que é o Instituto de Colocação de Mão de Obra Estagiária e também porque o mercado começa a aquecer. Geralmente, no segundo semestre, o mercado do comércio aquece e a gente tem esse reflexo positivo. E quais são os setores que mais estão empregando em Jacareí? É os dois, o comércio e serviço que, aliás, representa 70% da mão de obra no Brasil. E Jacareí não é diferente. Jacareí, 70% da mão de obra é comércio e serviço. O David é dono de uma loja de açaí e tem grandes expectativas em relação ao crescimento das vendas no final do ano. Estou muito feliz que esse, eu falo para todo mundo, esse é o meu momento agora, que é o momento que os clientes saem. Parece que o brasileiro gosta do verão. Então, as lojas todas estão sempre cheias. Acho que o nosso movimento chega a aumentar 80%, 60% a mais do que estava no inverno agora, que passou. E, consequentemente, a empregabilidade pode chegar a 10% de aumento, segundo o representante da Associação Comercial e Industrial de Jacareí. É natural que no segundo semestre tenha um aumento de colocação. As lojas começam a procurar as pessoas para um novo emprego. Tem aí o Dia das Crianças, que é mês de outubro. Depois, em seguida, já temos o Natal. E aí gera muita procura, muito consumo aumenta, demanda aumenta. Então, a gente acredita naquilo que eu já disse antes, que teremos, no mínimo, mais 3% de crescimento. Que, somado aos 7%, teremos um crescimento real, nesse segundo semestre, cerca de 10%. Agora, a gente já se preparou, um mês atrás, a gente já começou a contratar novos funcionários. Contratamos também estagiários. A gente gosta da experiência para pessoas que estão procurando o primeiro emprego. A única coisa que a gente exige é força de vontade. A gente não exige ter experiência, porque a gente está aqui para ensinar essa galera nova. Então, meu, se você está com força de vontade, quer aprender, esse é o principal para estar começando aqui na loja. E, olha, esses empregos temporários de fim de ano têm grandes possibilidades de se tornarem empregos efetivos. A tendência é manutenção, porque a maioria das pessoas colocadas como mão de obra temporária no final do ano, os estagiários, eles são mantidos. A gente tem sentido isso. Não existe um decréscimo. Então, acreditamos que seria manutenção, mas não um aumento no início do ano. E, a partir de março, abril, começa de novo, dá para a gente sentir o que vai acontecer. Então, se você procura emprego ou quer só fazer um bico de final de ano, tem disposição para trabalhar e vontade de aprender, já pode começar a se preparar. O setor de comércios e serviços da cidade está de olho em novos colaboradores. Galera, a gente está aqui para dar expense para vocês, não desistam. O mercado de trabalho está grande, a expectativa está enorme para o verão. E tem a associação também para os menores de idade, de 17 anos para cima. Pode procurar a associação, porque tem várias empresas cadastradas lá. E aqui na loja, se precisar, pode trazer seu correio, se você for a maior de idade. Isso aí, expectativas aí de emprego, de bico de final de ano. Então, o comércio está aquecido mesmo? Está aquecendo, Renan? O que você está sentindo? Está aquecendo, eu vejo pelo fluxo lá no Procom que tem aumentado, né? O fluxo de consumidores lá tem aumentado, então, se há reclamação, porque há venda. Exatamente. Infelizmente. Renan, vamos para o básico. Comprei uma geladeira, está ali parada, nesse calor ela não funciona, deu seis meses de funcionamento e já deu pane. Qual é o procedimento? O que eu tenho que juntar? O que eu posso fazer online para mandar para vocês? Quais são os documentos que eu tenho que juntar? Por onde eu tenho que começar assim, do zero? Tranquilo. Primeira coisa, procurar assistência técnica. O fornecedor, ele tem, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele tem direito de sanar o seu problema antes que você registre uma reclamação no Procom. Então, beleza. Fui até o fornecedor, assistência técnica, tudo, não resolveu o problema. Nota fiscal, porque para abrir uma reclamação você tem que ter, no mínimo, o CNPJ da empresa que te vendeu, do fornecedor. E aí você vai até o Procom com aquela nota fiscal e você vai relatar para o nosso atendente o problema. Olha, minha geladeira não está funcionando, está acontecendo isso, isso, isso. Procurei assistência técnica, a geladeira ficou lá de tanto a tanto, porém não resolveu. E eles, sei lá, se recusam a trocar. E aí nós vamos pegar, notificar esse fornecedor, que é essa CIP que eu te falei, carta de informação prévia, e o fornecedor vai respondê-la. Geralmente eles indicam uma assistência técnica, porque eu creio que não convém, às vezes é coisa tão simples. Eles vão indicar uma assistência técnica que vai atender aquele problema. E aí vai encaminhar a geladeira para lá e tal. Lembrando que o consumidor, no caso de garantia, por exemplo, de produtos e serviços, ele não tem que ter ônus. Então, por exemplo, assim, eu comprei a geladeira, tenho que mandar para a assistência técnica. A assistência técnica, o fornecedor tem que mandar buscar esse produto na casa do consumidor para que ele não tenha gasto nenhum. Entendeu? Só não pode o consumidor falar assim, vai buscar amanhã. Que horas? 14 horas. Chega lá, 14 horas, está lá, cadê o consumidor? Tem ninguém. Aí ele pega e entende-se como uma desistência do consumidor. E aí, poxa, atendeu? Atendeu? Beleza. Ah, o fornecedor não é problema de mau uso. Ele vai ter que emitir um laudo com relação ao mau uso, por que ele entendeu-se que foi como mau uso do consumidor. E aí, ele não vai atender. Daí, nesse caso, o consumidor pode, se ele não entender que aquela situação aconteceu, que ele pegou o fornecedor e entendeu como mau uso, seja, não, foi um uso normal, não é mau uso, tal, tal. E aí, ele vai socorrer no judiciário. Renan, mas o consumidor, ele tem que procurar vocês pessoalmente? Ele tem como fazer isso online? Ele tem que fazer online. No entanto, pelo site da Fundação Procon, www.procon.sp.gov.br, ele pode abrir essa reclamação online. Por exemplo, abrir a reclamação online e aí vai ter o tempo de resposta, ele vai ter que subir os documentos na plataforma, tudo. Ah, Procon Jacareí, eu abri uma reclamação online, não sei o quê, e tal, 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 está demorando. Procon Jacareí não tem como pegar e acessar, são sistemas diferentes, tá? Então, por exemplo, assim, uma vez online, ele vai receber toda a informação online. Uma vez físico, ali no Procon em si, ele vai receber toda a informação que ele precisar no Procon. Entendi. Entendeu? E em relação às compras, já que estamos falando online, as compras online, quais são as principais reclamações? Golpe. Golpe, né? Golpe. Ah, comprei um produto e não recebi. Ah, eu comprei na loja tal, loja de marca tal, conhecida no mercado, e eu não recebi, não sei o quê. Aí, sugiro sempre, né? Poxa, vou comprar um produto. Aí, não sei, sabe quando a gente pega e... Por exemplo, vou comprar um carro. Eu nunca olhei um carro X ali daquele modelo. A partir do momento que eu tenho interesse, eu começo a reparar mais que ele fala... A internet, ela tem um algoritmo que fala assim, poxa, eu quero comprar copos, né? Você digitou lá copo, daqui a pouco ele começa a te mandar um monte de oferta de copos, né? E nessas ofertas, os golpistas entram também. Então, vamos supor, um copo que você compraria 10 reais, por exemplo, né? Que é o do seu gosto, daqui a pouco tem oferecendo a 2 reais. Opa, nossa, super oferta, não sei o quê. Aí, você vai falar, poxa, é uma loja de grife, é uma loja de marca, tal. Não tem nada estranho? Tem. Em vez de, daí, tem lá o link pra você clicar. Não clica naquele link. Se ela entrou com uma oferta, sai você, abre uma nova aba, entra no site da loja, né? Você vai lá e digita, né, lojatal.com.br, lá, entra lá e você busca aquele produto. Muitas vezes nem tem um produto. E aí, já dá pra você ver que era um golpe, né? Ou você lá, foi lá, concluiu toda a compra, tal. Aí, chega na hora de pagar, você vê lá o destinatário. Geralmente, pessoa física ou razão social diferente da loja. Um golpe também. Tem como reaver? Não. Não. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Não assim, né, não rápido, né? Vai ter que fazer um boletim de ocorrência, vai ter toda a fase de investigação, que aí já é uma parte policial, né? E aí, por aí vai. Gente, agora me deu até um gelo na barriga. Meu Deus do céu, como é fácil a gente cair nesses golpes. Mas o ideal é sempre reparar na hora de pagar. Antes de pagar, olha lá, razão social. A razão social é a da loja que você tá comprando? Renan, não sei como é que eu faço. Receita Federal. Saixa da Receita Federal. Se tiver dúvida, Receita Federal. Então, concluindo ao seguinte. Se a gente vai comprar numa loja, a gente tem que fazer algumas pesquisas paralelas. Sim. Tem que ir vendo, olha, realmente é o site da loja. Essa loja realmente é uma loja idônea, né? Reclame aqui também, às vezes, né? É a loja. Inclusive, se é a própria loja. Se é a própria loja. Se é a loja, né? Por exemplo, assim, os grandes atacadistas são o alvo principal, assim, de golpe. De golpe não, né? São usados pra golpe. Porque chega lá, ah, loja tal, gigante no mercado. Conhecida no Brasil todo, não sei o quê e tal. E aí, chega lá, proposta miraculosa ali. Nossa! A geladeira tá por um terço do preço. Bem isso. Bem isso. E aí, como tem esse algoritmo que fica te mandando essas ofertas, né? Aí, poxa, chega lá, nossa, olha, me mandou uma oferta agora há pouco, custava 500. Agora tá por 100 reais. Olha a liquidação. É agora, é dia do cliente, eu vou fazer essa compra. Dia do cliente, Natal, Ano Novo e dos Pais, datas comemorativas. E aí, dá aquele boom de reclamações, né? Porque o pessoal só vai perceber, ah, comprei o negócio na oferta, não chegou. E aí, o senhor tem que comprar onde pagamento? Tem. A gente vai olhar lá, tá em nome de pessoa física. Senhor, o senhor não comprou na loja, o senhor sofreu um golpe. Não, eu comprei na loja, eu vi lá no site, é aquele mesmo. E aí, só procurando a polícia, então? Só procurando a polícia. E posterior ao judiciário. Que medo que me deu agora. Isso aí, é pra gente ficar atento. Mudando de assunto um pouquinho, no final de semana, a vigilância de zoonoses vai realizar a aplicação da vacina antirrábica em cães e gatos. A vacina será aplicada sem necessidade de agendamento. Os moradores de Jacareí podem levar seus pets das nove ao meio-dia, no sábado, na subprefeitura regional Nilo Máximo, localizada na rua Paulo Afonso de Siqueira, número 44. Já quem quiser aproveitar o domingo, pode ir até o Parque da Cidade, também das nove ao meio-dia, localizado na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, número 489, no centro. E mais um fim de semana chegando com muitas novidades. Fique atento à programação para não perder nada. Se liga! E aí, gente? Chegou o momento de você conferir a agenda para mais um fim de semana. Então, bora? Se liga aí! Sexta é dia de se divertir com a família, então não perca a oportunidade de ver aqui no Parque dos Eucaliptos, localizado na Avenida 9 de Julho, centro de Jacareí. O local conta com várias atrações, como, por exemplo, um ótimo espaço para exercícios físicos, pista de skate e área recreativa para as crianças. Já nesse sábado, inicia a oficina de fotografia no Centro da Juventude, que fica na rua New Jersey 420. A oficina vai até o dia 30 de novembro e, para participar, é necessário se inscrever. Entre em contato com a instituição para solicitar o link de inscrição. E no domingo, você pode aproveitar uma aula de yoga às 9 horas da manhã no Viveiro Municipal Seu Moura, que vai te relaxar e dar um ânimo a mais para começar a semana. Avançando um pouco mais, na quinta-feira, dia 19 de setembro, às 19 horas, teremos exibição de filme no Cineclube, na Sala Mário Lago. E a exibição da vez será O Som do Coração, que se trata de um homem crescido em orfanato e dotado de um dom musical impressionante. E contando apenas com seu talento, ele decide usá-lo para tentar reencontrar seus pais. Lembrando que, após o encerramento da sessão, ocorrem debates sobre o filme exibido e sorteios de brinde. Siga-os nas redes sociais, arroba Cineclube Jacarei Oficial, para mais informações. E essa edição do Se Liga fica por aqui. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba TV Câmara Jacarei, para ficar sempre por dentro das novidades. Aproveitem ao máximo toda a programação e até a próxima. Isso aí, eu continuo aqui com o Renan Correia, que é diretor do Procon. Renan, a gente está falando muito dos direitos do consumidor, né? Em momentos em que ele é fraudado, lesado e tal. Agora, quais são as principais reclamações também do fornecedor? Então, o fornecedor se queixa que ele também é vítima por conta dos golpes e tal, prejudica a sua marca, a sua empresa, né? No entanto, o fornecedor não é atendido no Procon, né? Porque o próprio nome diz, né? Procon, né? Que é pró-consumidor. O fornecedor, ele se socorre no Sejusque, né? Para atender as suas necessidades aí, né? Enquanto fornecedor de produtos e serviços. Tem muita reclamação, tipo, de mau uso de equipamentos? Quando você vai fazer, assim, não sei se são audiências que se chamam. Audiência e conciliação. Quando chega na fase de audiência e conciliação, quando é fornecedor, né? E são produtos ou serviços, às vezes até mais simples. E aí, eles pegam e falam, poxa, isso aí foi mau uso, não sei o quê. Que é a resposta corriqueira, né? Mau uso e tal. E aí, o conciliador já macetoso com relação a isso. Então, o senhor trouxe um laudo para comprovar o mau uso? Não, mas, peraí, não sei o quê, veja bem, né? E aí, infelizmente, 70% das vezes não consegue comprovar o mau uso. Quando você está na audiência ali, você se consegue identificar a má-fé, por exemplo, de um ou de outro lado? Muitas vezes. Muitas vezes. Por exemplo, em questão de compra de veículo usado. O consumidor vai até uma loja, tal, comprei um veículo. E aí, vem o contrato padrão deles lá. Veículo com desconto do valor de tabela no estado em que se encontra. Negativo. Ou garantia de 90 dias ou 3 mil quilômetros. Ou uma quantidade X de quilômetros, né? Pelo código de defesa do consumidor, a gente tem a garantia legal, que é aquela de 90 dias para bem duráveis, né? Que é estipulada, né? Ah, é só de câmbio e motor, se tratando de veículo? Não. Você não compra só o câmbio e o motor, você compra o carro como um todo. E aí, se tem o contrato lá que estipula mais 90 dias ou mil quilômetros, né? Essa é a garantia contratual. Pela jurisprudência corrente, ela se soma. Então, se o código de defesa do consumidor, ele estabelece 90 dias, o contrato mais 90, ele tem 180 dias de garantia. Ponto. Não tem o que discutir, entendeu? Ah, mas é só motor e câmbio. Beleza. Na garantia contratual, você pode estipular motor e câmbio. Na legal, não. Ah, meu carro estava andando, caiu a porta. O fornecedor, né? Dono da loja. Meu carro caiu a porta. Ah, não, mas a minha garantia aqui, ó, é só motor e câmbio. Não negativo. Você vai arrumar. Entendeu? E aí, ele tem um prazo para arrumar, que é de até 30 dias. E se esse prazo não for cumprido, ele pode pegar e rescindir o contrato. Entendi. Só que há do contrário também, né? Houve um caso recente, o consumidor comprou um veículo, né? Com a intenção de trabalhar com ele e tal, né? Fazendo transporte aí, por aplicativo. E aí, ele pegou e não se atentou ou não pesquisou, né? Se aquele tipo de veículo consumia bastante, né? E aí, para tentar cancelar o contrato, ele foi lá, alegou um monte de vícios, né? E aí, o fornecedor foi, mandou fazer laudos, né? Chegou com os laudos. Olha, o que tem para reclamar sobre esse veículo é que ele consome bastante. Só que está aqui o laudo, ó. É do tipo do veículo, né? É da marca dele, né? Então, esse veículo, como diz na grosso modo, ele é beberrão. Então, isso aqui não é motivo para eu cancelar o contrato de devolver o dinheiro. Um caso de desistência, Renan. Comprei algum produto... Desisti, não sei. Chegou em casa, não era aquilo que eu queria. Direito de arrependimento. Como é que funciona esse negócio? Esse aí, ele só funciona para compras não presenciais, entendeu? Ah, comprei pela internet, comprei pelo telefone, o caixeiro bateu na minha porta lá e... Olha, compra a panela, não sei o que, e tal, 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 né? Esses aí, eu posso pegar e eu tenho sete dias de arrependimento, né? No entanto, fui até a loja, né? Fui na loja X aí e... Eu falo copo toda hora porque eu estou vendo copo na minha frente. Comprei um copo. Só que aí, saindo da loja, se esmeio de dar um Google lá, achei o copo pela metade do preço. Com frete grátis. Ah, não, tem que cancelar. Não consegue cancelar. Porque você teve o produto praticamente nas mãos ali, você teve chance de olhar os prós, contras, pensar antes de comprar, né? Porém, se eu optou pela compra. Então, nesse caso, não tem como cancelar. A não ser que tenha algum vício oculto no produto. Aí é outra coisa. Então, mas se eu comprei pela internet, ele chegou, a partir do momento que ele chegou, eu tenho sete dias? Sete dias. Tem empresas que dão até mais, tem empresas que dão 30 dias de arrependimento. Uhum. Né? Então, isso é viável mesmo. Eu posso devolver e ter meu dinheiro de volta? Pode devolver. Inclusive, você solicita o fornecedor que te mande lá, no caso de compra pela internet, que te mande um acesso para você só chegar e deixar aquele produto no correio lá. Você não vai gastar nem com a remessa. Certo. Renan, existe também, eu não sei se ainda existe, aqueles golpes do cartão de crédito. Por exemplo, a pessoa recebe o cartão de crédito sem pedir e ela começa a ser taxada uma certa mensalidadezinha, uma anuidadezinha. O que nós temos recebido reclamação, por exemplo, é de grandes atacadistas. Ah, Sibeli, vem fazer o cartão aqui do nosso atacadista, não sei o quê e tal. Não, mas eu não tenho interesse. Não, com isso vai ter vantagem, não sei o quê e tal, tal, tal. E aí, num determinado momento, chega lá anuidade. Mas, poxa, falaram que não tinha taxa, não sei o quê. Que às vezes está incluído até o seguro de várias coisas ali junto. Né? E esse é um pacote perigoso. Porque, por exemplo, assim, ah, seguro automóvel, não sei o quê, mas eu não tenho carro. Por que eu estou pagando seguro automóvel? Né? E aí você vai pagando uma série de coisas que você não tem necessidade. São valores pequenos, muitas vezes você não percebe. Entendeu? E aí está ali descontando. Né? Está descontando, tá, tal, tal. E isso aí, geralmente, né? Até pode dizer assim, graças a Deus, né? Porque daí é uma efetividade que o PROCON está tendo. É que todos esses tipos de reclamação estão sendo restituídos. Estão sendo ressarcidos de pronto. Os atacadistas jogam para o operador de cartão de crédito. O operador de crédito joga para o atacadista. Enfim, o bom é que estão sendo todos ressarcidos e cancelados. Todos, todos, todos. Que bom. Boa notícia. Renan, vou dar um tempinho aqui, porque a gente vai para um rapidíssimo intervalo. E no próximo bloco você confere mais notícias aqui sobre a nossa cidade. Voltamos já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara.jacarei.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. A Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A Câmara Municipal de Jacareí Já voltamos e a gente continua a nossa conversa com o diretor do PROCON de Jacareí, Renan Correia, sobre os direitos e deveres do consumidor em datas como o dia do cliente. Renan, quais são os principais itens de propagandas enganosas? Descontos. Descontos. Que são oferecidos e não se concretizam. Geralmente a pessoa pega e fala assim, olha, produto com metade do preço e se você comprar mais um vai ter um desconto, sabe aquele pague um e leve dois? Se a pessoa pegar e prestar atenção nisso aí, ela vai ver que de fato ela está pagando os dois e ponto. O consumidor tem que prestar atenção principalmente quando tiver uma oferta muito grande assim, principalmente em tabloides e tal, é que geralmente é possível que o produto esteja próximo do vencimento ou que seja diferente daquele ofertado, né? A aparência, por exemplo assim, tem, sei lá, eu apresento uma mesa dessa aqui, aí chega lá e é uma semelhante, sabe? Não é essa, é parecida com ela, né? Que aí já dá uma diferença de qualidade, não sei o quê, né? E nesse caso o consumidor pode ir ao PROCON, né? Com o comprovante daquela oferta e ir lá e pedir o cumprimento da oferta. Olha, eu quero, foi ofertada essa mesa e eu quero uma mesa semelhante a essa, porque estão dando essa aqui, ó. E aí a gente vai lá e vai entrar em contato com o fornecedor e exigir o cumprimento da oferta, né? Isso aí sob pena de multa, inclusive e tal. Renan, eu já te perguntei das últimas vezes que você veio, mas eu vou voltar a fazer essa pergunta. Muitas compras são feitas através de fornecedores internacionais, aqueles fornecedores que vêm da China. Essas reclamações também aparecem no PROCON e como que vocês agem em relação a isso? Então, esse é um problema sério. Não só com relação ao produto que vem muitas vezes diverso do que foi solicitado, né? Principalmente com relação à taxação. Ah, eu comprei o produto e não chegou. Ó, eu estou recebendo mensagem que o meu produto está barrado na alfândega. Eu não comprei nada dessa tal de alfândega, né? Deu não, se oferecer a taxa de importação, não sei o quê e tal, tal, tal. E aí você vai explicar do imposto, tal, 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 que mudou a lei, que isso, que aquilo, né? E aí, muitas vezes, nesse caso, é fácil de resolver, né? Só a pessoa se dirigir à Receita Federal e fazer o pagamento, ou até mesmo pelos correios, tal, né? E receber o seu produto. Ponto. Isso aí é mais tranquilo. Porém, produto com vício de importador, se ele comprou, através de uma plataforma, que tem um parceiro intermediário, a gente consegue acionar, a gente, o PROCON consegue acionar o parceiro, né? De forma que o parceiro seja responsabilizado, né? Agora, se comprou direto lá, né? E na plataforma, não tem aquela bandeirinha lá do parceiro nacional lá, sinceramente, a pessoa perdeu o dinheiro. Porque eu não tenho meios de acionar, por exemplo, na China, né? De acionar em outro país, entendeu? Para fazer valer a nossa lei. Complicado. Então, a gente tem que pensar bem antes de fazer essas compras internacionais, né? Sim. Sibeli, só eu falei ali com relação a produto próximo de vencimento. Geralmente, isso é um alerta importante, quando nós entramos aí nos grandes centros e atacadistas, a gente chega assim, às vezes está perto da porta lá. Produto com desconto, não sei o quê, oferta, liquidação, né? E aí, você vai lá e, por exemplo, um litro de leite. Lá na frente está, sei lá, R$ 5,00 e ali na frente R$ 3,90. Opa, o que está acontecendo? Sendo que é o mesmo leite. Chega lá, olha, porque ou ele está vencendo por aqueles dias, né? Ou está muito próximo, tá? E aí, verificar sempre a data de vencimento, a data de validade com relação a alimentos, tá? Data de validade, não é próximo do vencimento, não é vencido, tá? Vencido não é bom para consumo. Então, com o PROCON de cara, tira a foto, tal PROCON, quero fazer uma denúncia. Em tal local está vendendo lá produto próximo do vencimento, só que, olha, esse lote aqui está tudo vencido. Aí, nesse caso de produto vencido, o PROCON vai, faz fiscalização no local, entendeu? De forma que aqueles produtos sejam retirados da venda, tá? E, infelizmente, não é corriqueiro, não é comum. Não é incomum, melhor, não é comum. Não é incomum acontecer de ter produto vencido, né? Falar, mas é que o repositor não prestou atenção. Tudo bem, responsabilidade é de quem está vendendo, né? Prestar atenção nisso aí. Pet Shop, ah, eu quero comprar um, sei lá, um shampoo antipuga para o meu cachorro, para o meu pet. Aí, chega lá, vai ver o produto está vencido também, né? Já houve denúncia no PROCON, nós fizemos fiscalização e aí chegou lá, não eram um tipo de produto, eram vários, tal, né? A loja foi multada, tudo, né? Então, é bom ficar esperto sempre, né? De olho na questão dos prazos de validade. E quando tem dois preços em relação ao mesmo produto, também o consumidor pode exigir de pagar o preço mais barato? Pode. Porém, né? Consumidor que for querer dar uma desperta aí, muitas vezes tem passado vergonha, tá? Chegou um consumidor com um caso desse ao PROCON, olha que tinha dois preços, eu tirei foto, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí foi lá e fez um escarcel, pediu fiscalização, não sei o quê. Fiscalização, naquele dia não tem nada agendado. Gente, é fiscalização, é agendado, né? Fiscalização naquele dia não tinha nada agendado, estava tranquilo lá, acompanha o consumidor lá, né? Acompanha o consumidor, vão até lá, né? Aí o consumidor ficou no PROCON já para não dar problema, né? Não fazer o chamado barraco, né? Aí foram lá, tal, e aí o fornecedor foi lá e falou assim, ó, estava com dois preços, estava, então beleza, peraí. Foi lá, puxou as gravações, estava lá o consumidor trocando o preço, né? Então, aí ficou uma situação totalmente constrangedora, não sei o quê. E o fornecedor, e agora o meu direito? Falei assim, direito do quê? A gente só veio comprovar, a gente não foi acusado de nada por enquanto, né? E aí foi uma situação totalmente chata, né? Mas, como você disse, se chegar lá, tiver dois preços, né? Por exemplo, da gôndola está um e no produto está outro, né? Tira a foto e chega no caixa, olha, tem esse produto aqui, eu quero pagar pelo mais baixo, pelo mais barato, né? Isso aí é pacífico já, eles nem se opõem, na verdade. Ok. E olha só, a Associação de Pais e Amigos do Down, a ASPAD, vai realizar uma feijoada beneficente no próximo sábado, dia 21 de setembro, às 11h30, com o objetivo de arrecadar fundos para a instituição. O evento, que contará com atrações musicais, será realizado no Campo de Futebol São Paulo, localizado na Avenida Ademar Pereira de Barros, número 1462, no Jardim Santa Maria. Os convites estão à venda por R$ 30. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 12 988 29 3008, e eu vou repetir, 988 29 0038. E o programa Farmácia Popular teve a gratuidade ampliada e agora oferece 95% dos medicamentos e insumos sem custos para toda a população. A nova medida vai garantir que pelo menos 3 milhões de participantes do programa economizem até R$ 400 por ano. Confira mais detalhes na reportagem. O programa Farmácia Popular foi criado em 2004 para disponibilizar medicamentos e insumos de saúde à população. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a ampliação do programa, que agora oferece 95% dos itens de forma gratuita. As principais mudanças foram que antes se pagava uma taxa por alguns medicamentos e o governo pagava outra parte e a partir de agora não se paga mais. Alguns medicamentos são gratuitos. Como exemplo, são os medicamentos para colesterol, simvastatina, e o medicamento de Parkinson, que é o benzerazida e o mais cardidopa. Ao todo, 10 novos medicamentos foram inclusos no programa para retirada sem custos. São remédios para tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 4 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa Farmácia Popular. Ainda de acordo com a pasta, a nova medida vai garantir que pelo menos 3 milhões de participantes do programa economizem até R$ 400 por ano. Para o médico Jorge Sutil, a ampliação do programa representa um benefício importante para a população. Hoje eu acho que é uma das coisas mais importantes, principalmente se você pensar no idoso aposentado, o quanto que ele ganha e quanto custa uma medicação. Hoje, medicação simples e tratamento de pressão alta, diabetes, que são doenças mais comuns, já são caros para você manter com o salário mínimo ou até menos que o salário mínimo. Porque, às vezes, um salário mínimo sustenta uma família. Então, sustentar um idoso, dois idosos, um casal, já é difícil para isso. Então, acho que é importante a gratuidade de vários medicamentos, principalmente esses de base, para poder garantir pelo menos o acesso. O casal Henrique e Rosa visitam essa farmácia todos os meses em busca dos medicamentos que precisam. Quais medicamentos a senhora mais utiliza? Eu tomo losartana, remédio para diabetes, remédio para coração e tomo também remédio para o intestino, que eu preciso muito também. O senhor tem conseguido economizar bastante com o programa? Consideravelmente. Se tivesse que comprar todo esse medicamento, o gasto seria bem maior. Atualmente, Jacari conta com 25 farmácias credenciadas pelo programa Farmácia Popular. Para adquirir os medicamentos, é necessário seguir algumas orientações. Primeiro, a pessoa tem que encontrar uma drogaria que seja credenciada ao programa. Aí ela vai até a drogaria com a receita válida. Lembrando que a receita tem que ter validade de 180 dias corridos. Ela tem que comparecer com o documento oficial com foto. E se ela for retirar para terceiros, que é a possibilidade dela retirar para terceiros, ela precisa de uma procuração reconhecida firma. É isso aí. Bom, a gente vai chegando ao final aqui. Eu tenho o Renan Correia, que vai dar o seu último recado aqui para a população. Renan, obrigada pela sua presença aqui. De nada. E agora, o que se aconselha? Quais os cuidados que a população deve ter em relação ao dia do cliente? Muita atenção, desconfie sempre de promessas mirabolantes, ofertas mágicas. Viu um pesquise sempre, vai em mais de um lugar, pesquise na internet, pesquise na loja física. Se viu uma coisa, uma oferta muito, muito, muito barata, desconfie. Ou o produto está com algum problema, ou é golpe mesmo. Prestar atenção lá na hora de pagar, fazer o pagamento, se o nome corresponde ao da empresa. E só atenção, precisando para o conto ali, aguardando. Isso aí. Cuidado com os consignados. Nossa, consignado, então, nem se fala. Consignados aos aposentados pensionistas, vão até o INSS, peçam bloqueio da reserva de margem consignada, o RMC. Na hora que precisar do empréstimo, vai lá e desbloqueia. Mas é uma forma de evitar cair em golpes. Isso aí. Eu saio dessa entrevista aqui mais ressabiada, que eu acho que eu já estou mais preocupada com as ofertas que aparecem pela internet. Obrigada pela sua presença aqui, viu, Renan? Procon fica aqui na rua Avenida Capitão Joaquim Pinheiro do Prado, número 222. Funciona das 8 da manhã às 16 horas, com entrega de 100 até 15h15. Ou pelo site www.procon.sp.gov.br. É isso aí. Fique atento. E a gente vai chegando ao final de mais um Bom Dia Jacareí. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição. Pode acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, que vai estar cheio de atrações. E eu te vejo semana que vem. Até lá. E eu te vejo semana que vem. 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 E eu te vejo semana que vem.